Seja muito bem-vindos ao ArtSignal, eu sou o Sanduque, hoje é domingo, dia 25 de outubro de 2020 e vou falar pra vocês aqui sobre o que vocês pediram lá na sexta-feira usando o Moderate V 2.1, tá? Na versão Soros Gale Conservador. O que aconteceu? Sempre eu falo pra vocês lá no grupo do Telegram que dia de segunda e sexta-feira são dias complicados. Geralmente eu recomendo que vocês baixem a mão, tá? Botam uma porcentagem de... tipo, eu agora vou programar meu robô, hoje é domingo, então lá pras 22 eu já deixo o robô pronto pra entrar meia-noite. Eu vou mostrar as configurações que eu deixo pra vocês aqui, quem quiser seguir, não é obrigado a fazer igual, mas assim, cada um tem o seu gerenciamento, né? Eu não gosto de dizer assim, ah, siga o meu gerenciamento, porque a realidade financeira de cada um é de cada um. Então, é... o que aconteceu na sexta-feira? A minha meta era 5% e... como é que eu, Sanduque, faço? Eu deixo ele da meia-noite até as 11. Se até as 8 da manhã eu vejo que ele fez uma... fez uma porcentagem e eu tô vendo que o negócio não tá bacana, eu vou no dedo e paro. Foi o que aconteceu. Quando eu... quando eu olhei o robô, eram 6 e pouco, 7 horas, acho que era 7 da manhã, ele tava negativo. Tá? Então eu esperei ele voltar a ficar positivo. Por quê? Porque ele teve uma sequência de loss e aí eu aguardei mais um pouco e quando eu vi que ele recuperou, eu parei com o lucro que eu tinha. Então, assim, é... isso acontece muito na sexta e segunda-feira, isso é comum, tá? Apesar de ter sido bom, 11 a 5, quase 70% de assertividade, eu fiz 47 com 67, mas a meta era 78. Eu vou mostrar aqui, ó, descendo um pouco, o momento que foi aqui, ó. Ele teve um 2G, certamente na digital. Aí ele recuperou aqui, aí deu um win no gale 1, eu ganhei um centavo porque eu tô como conservador. Depois ele teve um loss de 33,79, foi praticamente o que eu tinha ganho. Aí ele recuperou o... no gale 1, ele recuperou a perda que eu tive aqui, tá? É... o que acontece? Quando você usa o conservador, o Soros Grayley conservador, que é esse daqui, ó. Quando você usa esse conservador aqui, é... você só recupera o loss, tá? Então, o que acontece? Ele veio aqui, deu um win, aí ele tentou fazer um Soros Grayley de uma mão, não deu certo, perdeu, foi pro gale 1, recuperou o loss da entrada. Aí ele voltou, zerou a mão, perdeu aqui no gale 1, ou seja, deu entrada, perdeu, foi pro gale 1, perdeu, e recuperou as perdas no gale 1. E eu voltei com o lucro aqui que eu já tinha, o lucro atual, e encerrei por aí. Ou seja, eu fiz aí em torno de... Aqui, uns 3%, mais ou menos, pra ver, 1.573,64, vezes 3%, 47, ó. Fiz um pouco mais de 3%, que tá muito bom. Eu tento buscar 5%, mas se eu der 3% aqui, eu já tô feliz, porque já tô... Tô dentro do meu operacional, do meu gerenciamento, tá ótimo, tá? Então, 1.573,64, mais 47,67, a banca está com 1.621,31, lembrando que começou com 1.000 contos no dia 9 de outubro, tá? Então, já estamos com 1.621, e vamos seguir o barco, tá? Seguindo esse gerenciamento aí. Aqui, só pra mostrar pra vocês aqui, as entradas estão todas aqui, ó. Estão todas as entradas aqui. Aqui, o Loss, ó. Ele entrou. Ele ganhou. Ganhou aqui. Aí, perdeu. Ele tentou recuperar no Gali 1, ganhou. Aí, ele zerou a mão, porque eu entro com 1% da banca. Perdeu aqui no Gali 1. Aí, ele vai tentar recuperar esses dois Loss aqui. Perdeu. Chegou no Gali 1 dessa entrada. 71, recuperou todos esses Loss que estão aqui. É assim que o Soros Gale trabalha. Eu vou fazer um vídeo só de Soros Gale pra vocês. ensinando como ele é poderoso ou perigoso. E vocês vão entender direitinho como é que funciona. Se você gostou aí, compartilhe aí com o pessoal. Não deixe de... Deixe seu like, né? Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E faça parte do nosso grupo lá do Telegram. Beleza, pessoal? Então, vamos configurar pra... Se der, ainda faço um vídeo hoje mostrando a vocês como é que eu vou configurar pra... Agora, pra amanhã. Dia 26 de outubro. Como é que eu vou configurar, porque é uma segunda-feira. Beleza? Eu baixo um pouco a mão e mostro pra vocês a minha configuração. Forte abraço e até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.